E a janela? Não, e a WPA, pô! Ai! Ai! Ah lá! Ó, pausou! Pediu pause! Pausou, pausou, pausou! É, trocar a posição ali! Agora é um minuto de silêncio! Um minuto de silêncio, pô! Vamos respeitar! É lamentável, pô! A situação é que me deixa ali! Todo mundo morre nessa ai de água, pô! Entra todo round! Pô, mas foi erro de comunicação, não é que não olhou meio! Mas já tem 3 savas de comunicação, pô! Vamos ajudar aí, cara! É proatividade agora! Tchau!